a nossa sexta reunião ordinária, com dois temas centrais. A apresentação pela ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, e pela Secretaria de Estado e Fazenda das Minutas de Convênios de Cooperação Técnica e Operacional para a fiscalização das participações governamentais, a ser assinada pelos dois órgãos para debate e, quizá, eliminação de eventuais divergências. E, ainda, explanação feita pela ANP sobre os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação referentes ao 1% a ser investido, quais os volumes de recursos aplicados por campo de produção, como está sendo feito o abatimento, e que projetos e unidades da federação foram beneficiados nos últimos dez anos. Então, esses são os dois grandes tópicos. Eu acho que fica mais prático, já restando aqui a presença, pela Secretaria de Fazenda, do assessor especial do secretário de Fazenda, Nelson Rocha, o Alex Rabelo, do Eduardo Fortunato, chefe da AF15, e do Dr. Celino Moura, é isso? Isso. Bom dia, bom dia a todos. Eu tenho primeiro contato com vocês. Assumir agora dia 7, então o assunto, para mim, aqui está sendo o primeiro. Mas, com certeza, a gente vai tentar acompanhar e ajudar aí no que for possível. Muito obrigado. Obrigado e vamos seguir. Pela ANP, está presente o Dr. Alfredo Renou, que eu estou vendo na tela. Pergunto se o Dr. Thiago Neves e o Dr. Rubens Serqueira já estão presentes também pela ANP. Sim, presente. Muito obrigado pela presença. O TG18 já está presente, o Dr. Paulo Henrique Manier. TCE presente, o Dr. Leonardo Lima de Menezes. Estou vendo aqui na tela. Ministério Público presente, proposta a doutora Karine. Assessoria fiscal presente, o Dr. Mauro e a doutora Magda. O Dr. Petro presente, o Dr. Diogo Manhães. Sim, Frege presente, através do Auditor Alexandre Melo, seu presidente. Presente também pela ONPETRO, o seu subsecretário, o Dr. Marcelo Neves. Presente nosso querido deputado Dionísio Lins, que ainda não tinha registrado. Então, eu queria sugerir, que eu acho que fica mais interessante, a gente começar pela ANP, mas pela exposição do Dr. Alfredo Renaud, visto que desde a primeira reunião o tema pesquisa, desenvolvimento e inovação tem sido aqui intensamente debatido. E, pelo visto, salvo erro aqui de interpretação, ele será o expositor desse tema pela ANP. Tem razão ou não? Perfeito, deputado. Então, por favor, Dr. Alfredo Renaud. Nós aqui queremos saber, Dr. Alfredo, de uma forma muito clara, sobre esse 1% que é abatido na nossa PE e é investido em planejamento, pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente quer ter uma noção específica de quais são os projetos que são contemplados, se quando as concessionárias, como, por exemplo, a Petrobras, investem no seu próprio centro, se isso também é descontado. Queremos saber se há controle desses investimentos por campo, como, por exemplo, um campo que só produz no Estado do Rio de Janeiro. Por via de consequência, esse 1% desse campo deveria estar sendo alocado totalmente no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente também quer verificar a alocação desses recursos por campo, por unidade da federação, para ver se os interesses do Rio de Janeiro em pesquisa, desenvolvimento e inovação estão na integridade sendo respeitados. Por favor, Dr. Alfredo Renaud, a palavra é sua. Deputado, para colocar minha apresentação. É só pedir e a assessoria vai fazê-lo. Por favor, assessoria, liberar aí o link da apresentação para o Dr. Alfredo Renaud. Já está para todos? Perfeitamente. Bem, bom dia, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, deputadas e deputados presentes à reunião. Queria também cumprimentar a secretaria de Fazenda, o representante do Ministério Público, do Tribunal de Contas, dos sindicatos, um cumprimento especial à doutora Magda Chambriar e cumprimentar também meus colegas da ANP e demais participantes da reunião. Eu gostaria de iniciar, senhor deputado, apresentando a origem dessa obrigação, que isso traz uma especificidade ao processo de obrigações de investimento em P&D, no caso do setor petróleo e gás, porque essas obrigações são oriundas de uma cláusula contratual que está presente em todos os contratos de exploração e produção desde a rodada zero, ou seja, foi uma cláusula criada pela primeira diretoria da ANP e que esteve presente em todos os contratos ao longo desses quase 25 anos, 22 anos. Essa cláusula contratual, exatamente por estar presente ao longo de todo esse período, ela se transformou no exemplo de ação das agências reguladoras como política de Estado e não política de governo, são mais de 20 anos com uma regra clara e estável que sofreu ao longo desse tempo apenas aprimoramentos e que eu vou mostrar mais à frente os volumes de recursos que foram gerados ao longo dessa última década, conforme solicitação da Assembleia. Eu coloquei aqui um exemplo do que consta no contrato, porque é importante nós termos em mente isso, nós vamos tratar ao longo da apresentação e provavelmente nas perguntas, que o fato de ser uma cláusula contratual constante de um edital e constante de um processo licitatório, nos traz algumas limitações do ponto de vista de regulação. A cláusula é bastante clara no caso da concessão em apresentar 1% da receita bruta para os campos que pagam PER e também define o período em que a empresa deve investir esse recurso e o processo de apresentação para a ANP das comprovações desses investimentos. Então, aqui é um exemplo da décima sexta rodada, mas essa cláusula com pequenas diferenças, eu vou apresentar as diferenças no próximo slide, ela trata exatamente dessa obrigação e de como esse investimento deve ser comprovado à ANP. ao longo do tempo, como eu falei, alguns ajustes e aprimoramentos foram realizados. É interessante a gente ver que, a partir de 2013, foram incluídas também obrigações para as empresas fornecedoras na décima primeira, décima segunda e décima terceira rodada de concessão, na primeira rodada de partilha e depois ampliada a participação obrigatória de empresas fornecedoras na décima quarta, décima quinta, décima sexta e nas demais licitações de partilha. A origem desse aprimoramento que foi feito a partir de 2013 é exatamente o fato do Brasil ter um excelente posicionamento do ponto de vista internacional no que se refere à produção acadêmica e pesquisa, que devemos estar em 12º lugar em termos de relevância e, ao mesmo tempo, termos uma péssima classificação abaixo do 60º colocado na questão da inovação. A nossa trajetória de pouco investimento em tecnologia nas empresas acabou nos levando a uma distorção entre o nosso posicionamento internacional na pesquisa, em relação ao nosso posicionamento internacional na inovação, que é aquilo que traz aumento de produtividade e aumento de salário médio. Portanto, a ANP entendeu, mantendo as obrigações de 1% tanto na concessão como na partilha, entendeu que os editais, a partir da décima primeira rodada de concessão, comporiam uma distribuição diferenciada daquela que vinha sendo praticada anteriormente, que era metade para instituições credenciadas e metade para as empresas petrolíferas ou empresas fornecedoras. Queria aqui ressaltar ainda nesse slide que na seção onerosa, esse 1% passou a ser 0,5% apenas para as instituições credenciadas e também ressaltar que no caso que nós estamos focados, que são os casos de concessão, que são os casos que dá participação especial, praticamente nós não temos produção nos campos que foram licitados sobre nova distribuição. Portanto, hoje, o aporte obrigatório gerado pelo processo de concessão ele é meio a meio porque os campos que geram obrigações são os campos da até a décima rodada. continuando, senhor deputado, eu queria abordar o processo de fiscalização dos recursos, dado que, como eu falei, nós estamos tratando de recursos de cláusula contratual que, ao ser adotado pela primeira diretoria, nos garantiu que esses recursos ficassem livres do problema fiscal que o país passou e que vem passando, porque ele traz o investimento direto da empresa sem passar pelos outros públicos. que o dinheiro são educados, então, esses recursos acabaram. Já acabaram. Estão dando problema no seu som. Alô? Bom, como eu vinha falando, estava dando retorno aqui, eu não estava mais ouvindo. Como eu vinha falando, esses recursos ganharam relevância no sistema de P&D nacional, na medida que eles não sofreram o impacto do nosso problema fiscal, diferente dos recursos que vinham do setor do orçamento público para o nosso sistema de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Bom, aqui eu queria mostrar um pouco esse processo nosso de fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos. Primeiro, falando um pouco da nossa atribuição, que a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico é responsável pela análise, aprovação e acompanhamento desse processo. E, portanto, da comprovação de que esses recursos foram realmente aportados. Uma explicação de como que isso funciona, nós temos a quantificação de um determinado ano através da renda bruta de um campo e até junho do ano do ano seguinte, a empresa tem um prazo para que ela cumpra o aporte daquele investimento, daquela obrigação gerada no ano anterior. Esse valor da obrigação gerada no ano anterior fica pronto mais ou menos em março, porque depende do cálculo da renda bruta do campo até o último mês do ano anterior e, portanto, ela tem até 30 de junho do ano subsequente, definido como eu mostrei em contrato. Até 30 de setembro, ela tem que comprovar esses aportes para a ANP através de um relatório consolidado, demonstrando os investimentos que elas realizaram referentes às obrigações geradas no ano anterior até 30 de setembro do ano subsequente. Os projetos após esse envio, eles são fiscalizados quando terminam através de dois tipos de relatório, um relatório técnico e uma de execução física e financeira e eles são enviados para a ANP até 120 dias após a conclusão. Isso aqui é um detalhe importante, porque cada projeto é fiscalizado não só em termos do seu conteúdo técnico, mas ele também é fiscalizado do ponto de vista da sua execução financeira, fazendo com que a gente possa observar e fiscalizar se a execução financeira foi feita dentro do que é permitido para um projeto de P&D no regulamento da ANP. A quitação final dessa obrigação ocorre após o processo de fiscalização. Então, nós temos duas etapas. Na primeira etapa, nós temos os números que vêm no relatório de aportes realizados. Esses números, esses números, eles só serão oficialmente quitados após o nosso processo de fiscalização. Então, a gente tem, numa primeira visão, se o aporte foi feito. E, num segundo, ao longo desse processo de fiscalização, nós temos a comprovação de que esses aportes que foram feitos, estão dentro, exatamente como previsto no regulamento. Esse é o mecanismo que nós temos em relação ao processo de aportes, comprovação e fiscalização do conteúdo daquele aporte. Falando um pouco de números, que foi uma solicitação da LERJ, o primeiro ponto que eu queria abordar é sobre se o investimento tem sido realizado ou não. Para evitar detalhamento excessivo, e claro que se a Assembleia tiver interesse, a gente pode mandar isso com todos os detalhes, mas, para evitar o detalhamento excessivo, nós estamos apresentando seis empresas que compõem quase 99% das obrigações. Os outros 1% estão diluídos em um conjunto de outras empresas que nós colocamos aqui para concentrar no que é relevante. mostrando que foram gerados 12,7 bilhões de obrigações na década, 12,7 bilhões de obrigações, e foram investidos 14,3 bilhões ao longo dessa década. Portanto, esse número aqui é para que fique claro que muitas vezes existe uma discussão se os aportes estão sendo realizados ou não. Esses 14 bilhões, uma parte deles já passou pelo processo de fiscalização, outra parte ainda está em processo de fiscalização, mas a garantia que o aporte foi realizado, ela se dá meses após a conclusão do período em que a obrigatoriedade deve ser cumprida. Queria abordar também um tema a pedido do presidente e deputado Luiz Paulo, quais os perfis principais de projetos que estão sendo, nesse momento, realizados. Em primeiro lugar, eu acho que existe um esforço muito grande das empresas em termos de novas tecnologias para o pré-sal, uma preocupação muito grande com o aumento de produtividade, redução de custos. Um outro tema que nós temos visto, diversos projetos, em termos de segurança operacional, a sociedade hoje tem uma pressão muito grande quanto ao risco operacional do setor petróleo, é crítico que nós tenhamos uma garantia de segurança operacional maior, então alguns projetos também na área de segurança operacional, projetos na área de aumento do fator de recuperação, fazendo com que a bacia de campos possa recuperar, a partir de uma infraestrutura já montada, possa aumentar ainda a recuperação do óleo que ainda tem disponível. E o quarto ponto é importante também nos projetos atuais, é o processo de transição energética, energia renováveis e captura de carbono. Transversalmente a todos esses temas, as empresas têm investido muito em projetos de transformação digital, buscando trazer para o processo de produção, mais ações vinculadas à inteligência artificial, internet das coisas e tantos outros temas vinculados à transformação digital. Continuando, eu queria apresentar a distribuição de projetos por região e por estado, na região sudeste. E aqui fazer uma observação que pode parecer estranho que nós tenhamos 14 bilhões de investimentos obrigatórios e apenas uma apresentação de 7,5 bi. A ANP, a gente só tem condição de fazer esse levantamento para a parte vinculada às instituições. Lembrando que, inclusive, nós não fazemos esse levantamento, fizemos especificamente para atender a demanda da Assembleia, mas as instituições são previamente credenciadas e aprovadas pela ANP, e com isso a gente consegue cotejar estado por estado e fazer esse valor consolidado que nós preparamos da última década. Por que a parte do outro 0,5% interfere menos nessa distribuição? Porque praticamente esse outro 0,5% todo é no Centro de Pesquisa da Petrobras e, portanto, é no Rio de Janeiro. E mesmo quando são valores aportados em projetos em empresas brasileiras, o Rio de Janeiro também é o que mais capta por conta do parque tecnológico da UFRJ. Então, o que a gente tem para ver aqui é que o Sudeste fica com 58%, 59%, o Rio de Janeiro ficou com 69% do Sudeste. Obviamente, as universidades do estado do Rio, em primeiro lugar, a PUC e o UFRJ, mas também o ERG, o URF, o ENF, têm uma parte significativa desses projetos. Hoje, a importância desses recursos para essas universidades é inegável. E eu queria também explicar esse 14% ou quase 15% de diversos, devido ao fato de que alguns projetos são projetos de abrangência nacional e nós não conseguimos classificá-los dentro de uma instituição especificamente. Então, eles foram alocados de uma forma mais geral. aqui, eu vou apresentar essa distribuição separando o Rio de Janeiro com os demais estados, mais uma vez, naqueles 0,5% que são utilizados nas instituições de pesquisa, o outro 0,5% praticamente é integral dentro do Rio de Janeiro. E eu queria fazer um comentário, porque houve uma solicitação do deputado Luiz Paulo na abertura e que eu acabei deixando de comentar anteriormente. Todos os projetos, independente de serem feitos no 0,5% das instituições ou dentro da própria estrutura da empresa, todos os projetos são fiscalizados igualmente. não há uma diferença no processo fiscalizatório e os custos que uma empresa tenha com a parte administrativa ou com a parte de operacionalização de um centro de pesquisa não pode ser contabilizado como abatimento da cláusula de P&D. O abatimento se dá exclusivamente em projetos e são apresentados os projetos realizados, os custos de projetos, esses projetos são fiscalizados. Então, no que se refere ao gasto interno, foi feita a pergunta e eu deixei de falar anteriormente, a informação é que o processo de fiscalização é igual ao processo de fiscalização dos projetos que são realizados nas instituições. Então, esse quadro aqui resume essa distribuição, lembrando que eu procurei apresentar, tanto nos valores quantitativos, quanto nos valores relativos, eu procurei apresentar de uma forma consolidada, entendendo que qualquer solicitação adicional, mais detalhada que a Assembleia Solicite, nós podemos mandar na forma de documento. Para a exposição, eu acho que fica mais importante, mais interessante apresentar de uma forma mais simplificada e consolidada. Por fim, atendendo também uma solicitação da Assembleia Legislativa, do presidente e deputado Luiz Paulo, a gente está apresentando, na última década, por campo. Uma vez que o aporte e a fiscalização é realizada campo a campo, não é realizada de uma forma consolidada. Então, nós temos que a empresa nos informa os aportes conectados ao contrato daquele campo e a nossa fiscalização e a quitação é feita contrato a contrato, campo a campo. E aqui eu apresento, por solicitação do deputado, a nossa obrigação gerada campo a campo nos últimos dez anos para os campos com contrato de concessão, que, obviamente, são aqueles que mais interessam, porque são os que estão conectados à PE, embora eu tenha trazido também aqueles gerados pela partilha e pela sessão onerosa, que são valores, obviamente, ainda muito inferiores, isso em processo de transformação, mas valores ainda muito inferiores àqueles gerados pelo sistema de partilha. Para concluir, deputado, eu acho que tem duas perguntas. Uma foi feita antes da minha apresentação, pelo deputado Luiz Paulo, mas tem outra que já apareceu em outras reuniões da CPI. Primeiro, existe alguma conexão entre a geração da obrigação e onde o recurso vai ser aportado? Não existe. Não há nenhuma regulamentação, não há esse ponto na cláusula contratual e nenhuma regulamentação posterior que leve a superintendência a fiscalizar se um campo que gera obrigação de P&D aplica aquela obrigação em determinado estado. Não foram poucas tentativas como interesse em ampliar a participação de unidades federativas ou de regiões. Alguns movimentos surgiram nessa direção, já anteriormente, buscando-se uma distribuição mais equitativa ou estabelecimento de mínimos regionais. Nenhuma delas prosperou em função exatamente dessa limitação não estar presente no contrato e no processo solicitatório. A segunda pergunta que eu também já ouvi em outros momentos das reuniões da CPI é se a geração de obrigação no campo leva a alguma obrigação de que a pesquisa realizada tenha conexão com aquele campo. E a resposta é também não, não há nenhum arcabouço jurídico que leve a superintendência a pedir comprovação seja de unidade de federação ou seja de vinculação do tema de pesquisa com aquele determinado campo gerador da obrigação. Como não não há nenhuma previsão no arcabouço jurídico como não há nenhuma previsão no contrato assinado nós em nenhum momento fiscalizamos nenhum desses dois temas. A apresentação da distribuição como eu falei por Estado ela sequer é feita por nós e obviamente atendendo a solicitação da CPI nós fizemos mas ela não tem nenhuma relevância para a questão do arcabouço jurídico que a superintendência trabalha. Deputado era isso que eu tinha para apresentar espero ter atendido a solicitação da da Assembleia e como eu falei já a disposição para enviar informações mais detalhadas eu como a solicitação foi dos últimos 10 anos eu consolidei esses 10 anos seria exorbitante ficar vendo ano a ano aqui de cada um desses dados mas nós obviamente nós os temos e se necessário for nós estamos à disposição para para enviar para a Assembleia Legislativa muito obrigado obrigado doutor Alfredo Renor eu gostaria inicialmente que vossa senhoria disponibilizasse a sua transparência para que nós repassássemos para todos os presentes e partícipes da nossa CPI segundo doutor Alfredo grosso modo eu queria aqui sintetizar duas questões que tem sido uma das preocupações dessa CPI a primeira se os meios meio por cento e a Petrobras a Loca no seu centro de produção na Universidade Federal do Rio de Janeiro na Ilha do Fundão seria abatido seria abatido do cálculo da terra vossa senhoria afirmou que não é abatido correto? não não afirmei não 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 afirmei que ele passa por um processo de fiscalização como qualquer outro projeto e que esse meio por cento que não está quantificado ele é concentrado no estado do Rio mas eu não citei a questão de abatimento não então o senhor está me dizendo que não sabe ser abatido ou não? não sei o superintendente da participação governamental está na reunião e o abatimento é responsabilidade da superintendência ele pode falar sobre isso mas eu só estou querendo esclarecer que eu não citei a questão do abatimento eu citei duas questões para mim relevantes em relação ao meio por cento a fiscalização é feita dos projetos internos como todas as outras e o meio por cento que não está quantificado a distribuição regional ele é praticamente integralmente no estado do Rio perfeito então levarei a questão daqui a pouco para o superintendente mas continuando doutor Alfredo a grosso modo partindo do pressuposto que meio por cento isto é 50% dos recursos são de fato alocados no centro de produção e comprovados então eu tenho aí 50% da alocação considerando que o valor médio dos outros meio por cento atinge um pouco mais de 40% do montante conforme a sua exposição eu enfiro somando os dois percentuais que somente 70% estão alocados no nosso estado do Rio de Janeiro aproximadamente em PDI é isso? mais ou menos quase 70% é isso? quando o estado do Rio de Janeiro suplanta muito esse percentual na produção de óleo e gás no nosso país então se faz necessário agora a gente levantar qual é o percentual específico e vou perguntar isso ao seu superintendente não, senhor o total produzido no estado do Rio de Janeiro o que é de concessão o que é de partilha e o que é de sessão onerosa porque entende a CPI e a terceira pergunta vossa excelência que esse volume de recursos investidos em pesquisa de desenvolvimento de inovação deveria ser proporcional a cada unidade em cada campo em cada unidade da federação se o campo está no estado do Rio de Janeiro 100% daquele recurso devia ser alocado aqui em PDI se o campo está em São Paulo em São Paulo se está em campo do Espírito Santo Espírito Santo mas evidentemente se essa concentração de 100% do campo do volume bruto extraído de petróleo que corresponde a arrecadação bruta esse 1% fosse proporcionar a unidade federativa onde está o campo os valores que nós teríamos de investimento aqui seriam bastante superiores aos quadros que vossa senhoria disponibilizou então mediante essa conclusão eu pergunto só para ficar só para ficar claro eu pergunto a vossa senhoria se realmente nos contratos de concessão se nos editais não há isso nas normas internas nas resoluções nas portarias enfim nesse conjunto de infraestruturas legais existentes no MP nenhum dispositivo que obrigue as concessionárias a fazer esse investimento proporcional ao campo que eles têm a renda bruta perguntar não há nenhum dispositivo a superintendência não faz essa exigência exatamente porque não há nenhum arcabouço jurídico que trate da utilização desse recurso dentro do próprio estado antes de voltar a vossa senhoria novamente eu vou passar para o superintendente do MP que é o doutor os doutores é verdade que o nome não é o nome de ninguém Tiago Neves do Campos e Rubem Serqueira Escrives e Rubem Serqueira Freitas Tiago Neves é o superintendente o que você quer é o assessor da diretoria sobre a questão do meio por cento do centro de pesquisa aqui na ilha da Fundão se ele é batido abatido nas participações especiais por favor bom dia senhor deputado é a base do cálculo para para fim da participação especial é abatido dessa base de cálculo o valor de um por cento da receita bruta gerada no campo pagador do IP para ser investido posteriormente em 1% em pesquisa de novo método e inovação e dentro desse 1% ele é dividido o meio para investimento interno e na empresa o meio para ação do perfil só para me entender claramente o senhor está afirmando que o meio por cento que é lotado no centro de produção aqui da ilha do Fundão é deduzido da PR certo? é deduzido 1% da rendita do preço aí dividido meio por cento para uso interno e meio por cento mais o uso interno e não posso confirmar se é 100% utilizado no centro de pesquisa da do Brasil na terra e jovem exatamente olha só existe outros então vou voltar ao doutor Alfredo Renor existe algum outro centro de produção de alguma concessionária doutor Alfredo Renor que não seja na ilha do Fundão não deputado o meio por cento ele é permitido ser utilizado nos projetos internos da própria empresa mas ele não é obrigatório as empresas que não tem centro de pesquisa elas podem utilizar esse recurso também nas instituições a regra do contrato é um por cento sendo que meio por cento obrigatório nas instituições o outro meio por cento ele pode usar nos seus próprios centros de pesquisa no caso das empresas que não tem centro de pesquisa e a gente vê também pelos números que mais de meio por cento vão para as instituições exatamente por isso porque parte das empresas não tendo centro de pesquisa elas usam o meio por cento interno nas instituições de pesquisa e tecnologia o centro de pesquisa que existe é na ilha do fundão centro de pesquisa da Petrobras então senhor deputado Luiz Paulo desculpe a interferência quando quando é importante quando a ANP fala desculpe a interferência é que eu queria ter maior nitidez nas falas da ANP e pelo menos a minha impressão é que o microfone fica muito longe e eu pelo menos estou tendo muito esforço para tentar entender quando a ANP fala se é possível corrigir e aproximar mais o microfone deles obrigado desculpe a interferência obrigado deputado Carlos Marcelo eu não tinha reclamado porque aqui para mim estava chegando bem mas pedia tanto ao doutor Alfredo Renou quanto o superintendente o assessor da diretoria principalmente lá o superintendente aproximar mais o microfone na hora de falar continuando o doutor Alfredo Renou então aquela simulação que eu fiz ela eu cheguei a 70% ela pode ser menor porque a única empresa que tem centro de produção no fundão é a Petrobras ela é a única se ela é a única evidentemente as outras empresas devem estar alocando isso nas instituições e aí eu tenho para ficar claro mais uma pergunta a NP fiscaliza o investimento da Petrobras no centro de produção para ver se ela aloca isso mesmo é deputado essa fiscalização é feita projeto a projeto ela ela fiscaliza da mesma forma que nós fiscalizamos os investimentos nas instituições de ciência e tecnologia nós fiscalizamos os projetos o valor que a a empresa utiliza no seu centro de pesquisa com parte administrativa com infraestrutura ele não é abatido só pode ser abatido o projeto e esse projeto tem que ser fiscalizado pela NP da mesma forma que os projetos externos são fiscalizados perfeitamente eu queria passar agora só por favor eu queria passar para o superintendente aí por favor seu superintendente alguma vez no tempo que vossa senhoria está na NP e o doutor Rubens Serqueira Freitas e me parece que é mais antigo que vossa senhoria só me parece eu estou de longe e além do mais o doutor Rubens Serqueira Freitas eu já conhecia de outras rodadas de CPI o senhor eu estou conhecendo se alguma vez o estado do Rio de Janeiro através que seja do governador secretário de planejamento ou do secretário de fazenda ou do secretário de ciência de tecnologia demandaram que esses recursos originários dos campos do estado do Rio de Janeiro fossem vestidos única e exclusivamente no estado do Rio de Janeiro queria saber se se vossas senhorias têm ciência se houve alguma questão nesse campo senhor deputado agora o áudio está melhor? melhorou ótimo eu esqueci de tirar a máscara da última vez eu desconheço alguma sugestão nesse sentido no âmbito das revisões que tivemos da resolução 12 todas as competências da participação especial mas sobre a aplicação do recurso de repente o senhor não pode ter mais conhecimento sobre isso doutor Rubens por favor não olha nós não temos nossa excelência nós não temos registro de pleito por e um do estado do Rio de Janeiro para que a aplicação fosse concentrada que arrecadasse no estado do Rio de Janeiro fosse aplicado no Rio de Janeiro não em princípio nós não temos nenhum registro sobre isso doutor Rubens eu pergunto algum representante da fazenda que seja o doutor Alex Cabelos não quero citar apesar do processo está estreando hoje o doutor Fortunato que já está aqui desde o primeiro dia se os senhores têm conhecimento se o estado alguma vez fez essa demanda a agência nacional de petróleo bom dia deputado eu estou hoje aqui mas eu sou até quarta-feira fui subspetor do Fortunato na receita não tributária participei de todas as reuniões até agora da CPI inicialmente o que acabou acontecendo como a gente já vem dizendo as informações permitiam saber sequer os projetos onde eram aplicados os recursos bom só era dito que a gente não tinha competência para fiscalizar quando teve a decisão definitiva do STF nós começamos a fiscalizar as empresas diretamente ainda assim com bastante dificuldade de conseguir os dados eis que em fiscalizando um campo no ano passado detectamos que a princípio o valor de P&D nós abrimos a ação fiscal para fiscalizar se era deduzido corretamente aí detectamos inicialmente que era como se fosse um crédito presumido que era 1% e já deduzido detectado também nessa fiscalização pela INSE que existiam projetos de outros estados como Pernambuco bom imediatamente nós formamos um processo até com o aval do Paulo Henrique acho que nem era da PG18 ainda encaminhamos ao secretário para que ele já desse o prosseguimento que a gente entendia e entende que não por campo mas pelo menos para o estado do Rio de Janeiro por ser 80% produtor do Brasil deveria ser o mesmo montante investido nas nossas universidades nossos projetos ou seja alavancar a indústria fluminense isso foi uma sugestão até do Fortunato então a gente teve abertura e sinalizou só agora nessa fiscalização porque até então os dados eram fechados 1% de pesquisa e desenvolvimento então acho o passado não tem nenhuma sinalização disso porque a gente também não tinha esse conhecimento mas estou dizendo que a 15 demandou o secretário mas o senhor não sabe dizer se o secretário demandou a ANP não sei eu teria que ver aqui posso retraser semana que vem a resposta se foi feito algum ofício a ANP mas isso eu posso dizer que deve ter Fortunato me corrija no máximo 3 meses 2 meses 2 a 3 meses é isso sim 2 a 3 meses ok eu pergunto a assessoria fiscal em especial a doutora Magda Chambriar se ela com a sua experiência na área de óleo e gás ao longo de todos esses anos se alguma vez um debate com o estado do Rio de Janeiro em seminários em reuniões em qualquer evento e até mesmo na ANP se essa questão da locação desses investimentos em PDI que deveriam ser feitos 100% nos campos explorados no estado do Rio de Janeiro se isso foi levantado se a senhora tem alguma notícia sobre esse tema ou é a primeira vez que publicamente está sendo colocado por esta CPI bom bom dia a todos o que eu posso o que eu posso comentar né é o que houve até o momento em que eu estive na ANP né como o Alfredo Renaud mencionou pela pelo aparato regulatório que vem desde a lei do petróleo decretos etc até as resoluções da ANP não há nenhuma nenhum direcionamento possível para que se obrigue o investimento a ocorrer no estado ao longo do tempo o que nós fizemos foi uma coisa um pouco diferente né foi entender que havia sim uma necessidade do estado brasileiro aí eu vou dizer eu vou falar estado brasileiro englobando união estados e municípios de terem projetos que lhes interessassem né ou seja projetos que fossem projetos estruturantes de Brasil vamos dizer assim né então nesse momento foi criada uma resolução que é do meu tempo em que se instituía um conselho para deliberar sobre projetos de interesse seriam todos não não seriam todos mas poderiam ser alguns projetos de interesse de desenvolvimento do estado brasileiro essa comissão se reuniu no meu tempo umas duas ou três vezes ela era composta de representantes da NP eu fazia parte representantes das universidades reitores representantes da classe de reitores enfim de um grupo grande que fazia parte representantes da indústria para que a gente pudesse ter um fórum de discussão de projetos de interesse da sociedade que a gente chamava de projetos estruturantes e projetos que podiam sim também contribuir para a questão do desenvolvimento do conteúdo local nacional então a gente entendia que esses projetos de P&D na verdade fomentavam a indústria brasileira eu participei de duas ou três reuniões dessas logo a seguir quando eu saí soube que a resolução essa resolução foi reformada e que a partir de então esse conselho tomou um direcionamento diferente e aí como está hoje esse conselho eu peço que o Alfredo Renaud se manifeste mas a a iniciativa da INP nessa direção se daria através dessa resolução que permitia algum tipo de direcionamento via conselho a indústria rejeitou esse conselho a indústria reclamou desse conselho apesar de participar dele né e logo depois a resolução foi rearranjada também também não me lembro deputado de nenhuma ação do estado do Rio de Janeiro ou de qualquer outro para apoiar esse conselho ou para vamos dizer assim colher desse conselho algum direcionamento que lhes fosse de interesse então é isso que eu posso contribuir Obrigado doutora Magra doutor Alfredo Renor retornando a vossa senhoria queria que você me dissesse o número dessa resolução quando é que ela foi reformada e se isso está funcionando hoje ou existe ou não existe mais nenhum funcionamento Deputado não existe funcionamento é a resolução que reformou eu não tenho o número e a data de cabeça mas eu posso passar nos próximos cinco minutos aqui procurar e passar para vocês mas a a a comissão não se reúne porque ela foi extinta por essa nova por essa nova resolução então eu gostaria que o senhor me enviasse a cota da resolução que se referiu a doutora Amália da Chambriá ou o número tanto faz e a decisão que a reformou ou a extinguiu por favor eu queria voltar ao superintendente da ANP porque ficou muito claro aqui na exposição do doutor Alfredo Renor que ele faz um acompanhamento físico financeiro técnico físico financeiro de cada investimento mas ele não acompanha o abatimento quem acompanha o abatimento é outro setor da ANP e foi dito aqui pela secretaria de fazenda doutor Tiago Neves que eu não gosto da comparação porque a participação governamental não tem nada a ver com a linguagem tributária viu mas que previamente as empresas abatem 1% estou cortando propostadamente a palavra crédito presumido abatem 1% para depois se preocuparem em demonstrar ou não então eu quero saber quem fiscaliza isso que colocou foi colocado pela Cefaz se corresponde à realidade porque aí fica difícil mesmo se você abate previamente 1% depois é depois e se isso existe CNP aceita isso porque também isso pelo que eu vi aqui não está previsto nenhum contrato que seja assim por favor meu deputado se eu me permitir na sua fala deixa eu lhe perguntar Fortunato depois eu te passo por favor eu te passo em seguida por favor a senhora Tiago Neves mas excelência eu posso dar a seguinte forma é eu preciso da base de cálculo 1% da receita mesmo com o valor que ele pode deduzir e depois esse valor tem que ser utilizado para nos processos de pesquisa e desenvolvimento conforme o Renúr falou se eu não me engano aqui eles tem que ser investidos até a metade do ano subsequente do investimento da realização do abatimento o senhor pode me informar então se nos últimos anos ano a ano quanto os sonhos glosaram desse 1% a cada ano não na verdade a SPG ela faz o cálculo do ao devido do 1% do abatimento e informa para a superviência do Alfredo Renou o valor que deve ser que foi abatido e que deve ser investido pelas empresas e a fiscalização segue os vídeos que foram explicados por ele doutor Alfredo Renou o nosso superintendente está dizendo que imaginemos que só faltando em número que 1% descontado abatido foi mil reais e que o senhor recebe esse número e que o senhor verifica se os mil reais foram alocados nas diversas instituições e nos projetos específicos do centro de pesquisa é o senhor que faz isso? Desculpa deputado acho que está tendo só uma questão de entendimento a superintendência de participações governamentais informa a renda bruta para que eu possa na nossa superintendência saber qual a obrigação que foi gerada para aquele campo naquele trimestre se nós não tivermos a informação da renda bruta vinda da superintendência de participações governamentais eu não tenho como fazer a contabilização das obrigações que foram geradas naquele período então eu recebo campo a campo nós da SPD recebemos campo a campo vindo da superintendência de participação governamental a renda bruta naquele trimestre de cada campo e com isso nós sabemos quanto que vai ser gerado de obrigação naquele trimestre desculpa deputado voltar ao assunto mas eu tenho aqui a resolução que eu não sabia o número de cor resolução ANP 799 de 2019 que altera o regulamento 3 de 2015 quanto a resolução e o regulamento eu anotei e entendi mas a minha pergunta inicial não está clara a resposta porque veja só eu concordo com vossa senhoria o senhor recebeu da superintendência a renda bruta de um determinado campo o senhor multiplica por 001 tem o valor que deve ser investido aí o senhor vai lá nas suas planilhas de projetos soma e verifica se houve aqueles investimentos e vai fiscalizar um a um segundo a sua explanação se o valor que foi investido é a menor do que foi abatido quem faz a glosa é o senhor a glosa nos projetos é a nossa superintendência e ao longo da sua experiência não vou falar dos outros superintendentes já houve anos que houve bastante glosa já e as glosas se tornam obrigações com o selic no ano posterior então as glosas acumula para o ano seguinte com o selic com o que? com selic taxa selic a taxa selic eu pensei que eu não entendi então o senhor pega a glosa aplica a taxa selic e acumula para o outro ano é isso? isso e se não cumprir o que acontece doutor? bom se não cumprir está descumprindo uma cláusula contratual a ideia de apresentar hoje os 10 anos de aporte versus obrigações é para mostrar que as 99% dos recursos que eu não apresentei os outros um mas também isso acontece os aportes são superiores ao que foi gerado de obrigação eu eu vou solicitar depois por escrito doutor a ANP que desse quadro ano a ano com os valores que deveriam ser investidos que valores foram investidos de fato e quanto foi glosado mas isso eu vou apresentar por escrito o senhor não é obrigado a ficar decorando tudo aqui que a gente está colocando obrigado doutor Fortunato o senhor queria fazer aqui levantar uma questão quando eu estava falando que ele devolvendo a linha de raciocínio que o senhor trouxe para a gente da Cefaz é por aí só que não ficou claro ainda para mim pelo menos aparentemente a dedução ocorre 1% ponto final e aí eles podem encaixar ou não os projetos que são vamos dizer assim alinhados com esse 1% quando se glosa um projeto pode trazer um outro mas já foi abatido esse 1% me pareceu isso agora a outra pergunta que não ficou clara para a gente na linha do que o senhor falou é que parece possível que eles pegam um projeto e esse projeto pode ser abatido em 3, 4 campos ao mesmo tempo e isso fica mais difícil de fiscalizar eu só queria saber se isso acontece mesmo doutor Fortunato na minha compreensão e o doutor Alfredo que vai confirmar eles abatem 1% geral é um como se fosse um crédito fica com crédito 1% e depois virou o ano tem até salver de memória 3 meses depois da virada do ano para comprovar esse crédito institucional por instituição e centro de produção e aí a INP vai fiscalizar e indo fiscalizar ela verifica se eles cumpriram ou não os valores globais desse investimento se não cumpriram se não cumpriram a diferença eles corrigem pela taxa serica anual e passa a ser obrigação acumulada do ano seguinte e terceiro doutor que não há na legislação interna da INP nenhuma obrigação deles alocarem no estado x y z em tecnologia de desenvolvimento do mesmo campo que veio o recurso há uma liberdade ampla geral e estrela está certa compreensão doutor Alfredo Renor a parte realmente está certa compreensão os projetos eles são fiscalizados um a um mas pode ser investido em qualquer estado eu já entendi aqui claramente que essa é uma situação que é muito difícil de ser fiscalizada pela secretaria de fazenda muito difícil a gente tem que refletir muito sobre essas regras e em tese não nos parece nada favorável nada favorável mas o objetivo da CPI é trazer esses crescimentos e depois aprofundar no debate e buscar caminhos e soluções eu pergunto se entre os presentes sobre esse tema alguém que queira fazer alguma levantar alguma questão tanto a superintendência da INP quanto ao doutor Alfredo Renor deputado pois não Maury não me pareceu que como é abatido quer dizer preliminarmente os 1% da participação especial e depois na verdade 70% é gasto aqui se essas bacias elas forem todas aqui em frente ao estado do Rio de Janeiro teria uma perda alguma perda nossa em participações especiais estendimento meio correto sim evidente porque nem agora esses 70% pode ser até um pouco menos que isso o ideal eu discordo da tese do doutor Fortunato eu não acho que o ideal é que fosse investido 80% no estado do Rio de Janeiro não pela média global o ideal é que fosse investido 100% de cada campo na unidade federativa que ele está porque essa me parece a lógica correta se você tem um campo numa unidade federativa e você quer desenvolver o potencial industrial através do avanço científico e tecnológico seria justo que aquele abatimento do volume bruto 100% fosse investido naquele campo e hoje a gente está muito possivelmente muito aquém dessa questão então eu também vou pedir a nossa assessoria que anote é muita coisa para me anotar e lembrar que eu quero saber também esses percentuais esses percentuais não esses volumes de recursos por campo porque a legislação está clara como apresentou o doutor o governo os volumes de produção são por campo e por via de consequência a renda bruta também é por campo então a gente tem condição de saber qual é o global qual é o percentual de cada campo eu pergunto se ainda tem mais alguém que queira fazer levantar alguma questão sobre esse tema eu faço 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 obrigada obrigada Magno boa tarde deputado em nome de quem cumprimento todos os presentes obrigada doutor Alfredo e pelas explicações eu tenho uma dúvida ainda em relação a fiscalização eu não entendi se ela é dos projetos especificamente de P&D se eles são se essa fiscalização ela é contábil financeira exclusivamente ou se há alguma visita em loco essa fiscalização que acontece dentro do centro de pesquisa ou nas instituições a produção que está acontecendo lá em termos de desenvolvimento de pesquisa e se existe também algum relatório de avaliação imagino que esses projetos eles devem ter metas devem ter algum objetivo central a ser atingido e se existe alguma avaliação desse resultado porque olhando a questão assim mais de cima eu imagino se você tem um investimento de 1% em pesquisa desenvolvimento inovação mas que ele vai te trazer um aumento de produção x ou vai minimizar riscos ambientais e eventuais investimentos futuros da empresa naquela questão isso é positivo eu acho que isso para o estado vai ser positivo porque vai aumentar a receita a arrecadação então eu queria saber isso que tipo de controle sobre o resultado desses projetos é feito sobre a NP e uma outra questão aqui que deputado Luiz Paulo me perdoe a insistência é como faz falta um plano de desenvolvimento regional do estado porque se a gente tem isso mapeado e tem as universidades trabalhando em projetos específicos eu acho que o estado teria mais condição de de pleitear junto a NP ou postular pela recriação desse conselho postular pelos investimentos que sejam feitos aqui dentro do estado de uma forma mais objetiva já tendo os projetos já estabelecidos e estudados e dentro de um plano de estado então isso não ficaria talvez assim a gente teria mais armas para não deixar isso a critério exclusivo das empresas porque pelo que eu entendi essa tomada de decisão sobre onde vai investir em pesquisa e como vai investir fica a critério das empresas das concessionárias isso é de certa forma arbitrária às vezes não atende o interesse do estado como acontece como está acontecendo então insisto mais uma vez na necessidade desse plano doutora Karen eu gostaria que um dia que um dia a senhora conseguisse acompanhar a nossa trajetória somente por 30 dias no parlamento Fluminense se tem um dia que eu não compro não cobre o planejamento estratégico de estado de desenvolvimento econômico social se eu não cobrar isso um dia é porque eu estou doente porque faz parte da rotina todas as audiências públicas todos os secretários esse que já chegou agora o Nelson Rocha já ouviu esse pleito é o que a gente quer mais que seja colocada no regime de operação final exatamente de não ter esse planejamento sobre desenvolvimento econômico social que a gente vive a anarquia que nós estamos vivendo aliás eu queria aproveitar que eu esqueci de pedir ao doutor Mauro Zola que eu já estive com o doutor Luciano chefe do procurador-geral do Ministério Público e fiquei de caminhar uma síntese para ele de como a gente quer o plano estratégico de desenvolvimento econômico social a parte matriz insumo produto e o banco de dados então eu queria de vossa senhoria uma síntese desse material para me encaminhar ao doutor Luciano por favor doutor Alfredo Renaud para responder as questões colocadas pela doutora Tarini do Ministério Público a pergunta sobre avaliação existe um relatório técnico encaminhado ao fim do projeto e esse relatório técnico apresentado pela instituição realizadora executora com o aval da empresa que tem obrigação ele é avaliado junto ao relatório de execução física e financeira são dois relatórios e a execução física e financeira ela é avaliada e fiscalizada de acordo com o que é permitido ser utilizado dos recursos pelo regulamento então a sua pergunta é ambos são avaliados projeto a projeto bom eu vou também requisitar não eu não vou muito grande mas eu quero um efeito demonstrativo ou requisitar eu vou escolher uma área específica para mostrar para pedir um relatório de acompanhamento que seja técnico que seja físico ou financeiro preferencialmente as três coisas que não tem que ser esse acompanhamento mas ela perguntou algo a mais do professor se nesse acompanhamento técnico as visitas institucionais desculpa é verdade desculpa deputado desculpa visitas as visitas são realizadas quando os servidores da área de fiscalização sentem necessário de uma de uma visita presencial para verificação de algo ligado ao processo de fiscalização seria impossível a visita a todos os projetos inclusive como vocês viram é praticamente todo o Brasil é mas as visitas são selecionadas de acordo com a relevância para o avaliador e para o servidor da área de fiscalização e elas ocorrem de acordo com essa necessidade bom é as duas últimas questões que eu vou passar para mais duas perguntas e vou concluir esse tema porque eu preciso também entrar no outro tema mas doutor Alfredo Renor eu gostaria de saber de vossa senhoria complementação ao que a doutora Tarini colocou qual é a equipe técnica que o senhor dispõe numericamente pelo menos de gente que pode fiscalizar de fato e se vossa senhoria consegue como perguntou a doutora Tarini monitorar o resultado de um investimento desse que seja no melhor controle ambiental que seja na melhor capacidade de produção que seja especificamente em relação a bacia do campo para reaproveitamento dos poços mais antigos se há esse monitoramento e quantas pessoas foram disponíveis a equipe de fiscalização são sete pessoas e o monitoramento do resultado de médio prazo longo prazo dos projetos não é feito como era de se esperar uma das coisas que o Brasil também deixa a desejar em todas as instituições desde municípios passando pelo governo do estado e até a união é que ninguém monitora nada é uma gente que está com muita dificuldade de avaliar resultados bom olha só eu tenho dois inscritos eu vou abrir para os dois inscritos eu vou estar inscritos aqui primeiro é o Marcelo Neves por favor Marcelo deputado Luiz Paulo gostaria de fazer uma sugestão a secretaria de estado de ciência e tecnologia através da FAPERG não poderia fazer uma parceria com a ANP para estar fazendo o melhor acompanhamento e o melhor direcionamento do aporte desses recursos nas pesquisas nas instituições de pesquisa naquilo que realmente pode ser proveitoso para o estado isso dos recursos que estariam sendo direcionados para as instituições desse estado já que a FAPERG ela tem esse know-how ela sabe como fazer isso não seria possível esse tipo de parceria e de convênio com a ANP Marcelo Neves no meu entendimento isso já até ocorreu em épocas pretéritas no momento doutor Marcelo um governo do estado que está no quinto secretário de saúde no terceiro de fazenda no quarto de desenvolvimento econômico no segundo de ciência e tecnologia fica difícil ter alguma equipe com algum grau de efetividade porque quando o secretário entra em campo e começa a aquecer no desenjogador de futebol já está na hora dele sair mas eu levantarei essa questão ao atual secretário de ciência e tecnologia doutor Sérgio o senhor tem absoluta razão o doutor Amanhães também pediu para fazer uma pergunta e eu vou mudar de tema doutor Amanhães boa tarde bom dia na verdade a minha sugestão seria a seguinte por que a ANP mas por uma questão legal ou outro motivo porque a ANP ao invés de fazer como a Cefaz falou esse crédito presumido ela só não faz o abatimento quando o efetivo investimento ocorrer ou seja não desconta naquele trimestre aquele compromisso o compromisso fica registrado e só desconta lá quando a empresa fizer o real investimento de 1% dessa forma não teria nem a glosa não teria nem aquele valor não investido porque não é feito dessa forma porque não é assim que está na resolução que define ou por outro motivo algum impedimento perfeitamente doutor Amanhães primeiro nosso superintendente para responder doutor Thiago Nést por favor porque a metodologia proposta do doutor pelo doutor Diogo Amanhães não pode ser aplicada ou pode ser bom a gente está na resolução e uma possível sugestão nesse sentido demoraria uma alteração na resolução esse conceito de várias coisas sendo discutidas nesse nome desse CPI de aprimoramentos que podem ser efetuados na apuração da APR então o senhor está nos afirmando que possível é não você vai passar pela o senhor está nos afirmando que possível é desde que isso conste da resolução 12 isso aí ela é precedida pela análise de impacto regulatório com a sociedade a indústria sobre tudo e todos o ministro perfeitamente entendi deputado posso fazer uma parte aqui por favor doutora Magda Xandré me perdoe aqui a intromissão mas é assim a a gente a gente tem um desconto que funciona exatamente como o secretário falou né ou seja você dá uma permissão para aquele campo gastar até 1% a empresa comprova aquele investimento a dedução se faz no montante declarado e a seguir ele vai ser fiscalizado como o Alfredo Renaud mencionou tá no passado nós enxergamos e principalmente nas despesas relacionadas a centros de pesquisa internos que glosas chegaram a ser extremamente altas não necessariamente por conta de não investimento mas por falta de comprovação daquele investimento para aquela razão específica né então nós chegamos a ter glosas elevadas essas glosas elevadas levavam a uma a um recálculo da participação especial enquanto recálculo da da dedução relativa a essa a esse abatimento ora se eu gloso eu estou entendendo que aquilo não foi efetivamente gasto e se aquilo não foi efetivamente gasto não há por que ser deduzido da base de cálculo da participação especial e aí nós começamos a entrar em processos muito longevos onde as empresas reclamavam né principalmente a Petrobras né naquela época era praticamente a única investidora em P&D né ela ela dizia o seguinte não eu investi se eu não estou conseguindo comprovar eu vou me esforçar um pouco mais e isso aí e aí havia a glosa depois um recurso a glosa depois uma redução da glosa e novo recurso a glosa e quando eu saí de lá a gente ainda não tinha fechado o caso das glosas relativas aos investimentos internos nos centros de pesquisa das empresas no caso de instituições de pesquisa e desenvolvimento externas essa questão era mais fácil de resolver mais rastreável vamos dizer assim porque os projetos eram mais bem documentados mas até onde eu acompanhei esse monitoramento das despesas internas efetivamente realizadas com verbas de P&D se configurava num desafio bastante grande e em processos como eu falei bastante longevos com glosas questionamentos de glosas e assim sucessivamente então só queria deixar esse registro aqui porque eu não sei como está hoje já vão já se vão quase cinco anos que eu saí de lá então acredito que esse processo tenha melhorado bastante mas eu acho que quem pode explicar isso melhor é o Alfredo Renaud mesmo bom encerrando doutor Alfredo Renaud e assessoria eu queria oficiar a ANP e aceito sugestões de todos que mandem por escrito mas eu vou oficiar a ANP no sentido da gente saber nos últimos dez anos os investimentos que aconteceram por campo o total e as suas respectivas dosas e se elas foram efetuadas eu vou encerrar esse ponto porque já são 11h35 e queria passar para o segundo ponto da pauta desde já agradecendo aqui a presença do doutor Alfredo Renaud passou pode continuar entre a gente porque nos dará muito prazer o segundo ponto é o famoso convênio se faz a ANP eu queria pedir inicialmente já que agora comecei pela ANP que a Secretaria de Fazenda fizesse a sua exposição sobre a minuta do convênio que desejam quais são as dificuldades e etc por favor a palavra para a Secretaria de Fazenda deputado o Fortunato ele já preparou uma apresentação aí ele já vai apresentar tentou fazer como o senhor tinha pedido dentro da minuta original do convênio o que a ANP questionou a gente e o que a gente tinha solicitado para tentar facilitar como assim rebater não né colocar como o senhor já tinha pedido né perfeitamente tá na tela bem 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 bom dia a todos só para deixar um breve histórico mas sendo bem bem enfático né a gente está aqui para tentar resolver a situação esse convênio na verdade ele se originou na Cefaz PGE tá o que nós estávamos desenhando basicamente o procurador geral da ANP junto com o procurador geral do estado apresentaram a primeira minuta nós enviamos aos senhores deputados todo o histórico né num processo com a evolução das minutas das discussões e assim é também muito importante falar que havia um cenário jurídico por trás ocorrendo no STF conforme esse cenário foi se alterando né a gente foi buscando vamos dizer assim garantir algumas funções para a Secretaria de Fazenda não sei se eu estou conseguindo acho que não está conseguindo alterar o slide não né até agora não por favor eu estou conseguindo eu estou conseguindo Não está grande, mas acho que dá para ver. Está dando para ver bem? Dá para ver muito bem. Então, assim, os grandes pontos foi garantir realmente a autonomia da AF15. Por quê? Inicialmente, havia a situação do imbróglio jurídico. Se a Cefaz tinha, não tinha capacidade. Então, a gente estava muito... É assim, um plano da NIP. Havia questionamento se a gente podia diretamente fiscalizar. E é o que foi acontecendo. Hoje, nós estamos passando no cenário atual. Hoje, nós visualizamos que a Secretaria de Fazenda tem autonomia. Porém, nós gostaríamos, se existe um interesse institucional, em se celebrar esse convênio. E aí, deputados, eu queria, assim, chamar a atenção para a possibilidade de a gente caminhar no sentido de fazer auditorias em loco, de forma conjunta, mas verificando pontos de medição, verificando situações com prestadores de serviço que acabam impactando nas receitas não tributárias. Um ponto que é muito importante é que a gente está evoluindo demais na forma de informações sendo prestadas pelas empresas. E elas estão prestando informações para nós. Então, assim, tendo em vista a diferença de corpo técnico, a quantidade de auditores pela AF15, nós ainda achamos importante a gente continuar abrindo ações fiscais, indo, sim, nos detalhes, mas nós não desconsideramos a possibilidade de celebrar o convênio com essas fiscalizações em loco. E, senhores deputados, eu também queria chamar muita atenção para uma necessidade que a gente, assim, acha ser, talvez, a mais urgente no âmbito da CFAES e da PGE. Já estão aparecendo situações onde, vamos dizer assim, a gente reconhece que deveriam ter recursos para o Rio de Janeiro. E essas situações nos estão causando hoje um problema que a gente não sabe, por exemplo, como proceder quando existe um valor levantado pela CFAES. Eu vou dar um exemplo que a gente falou na primeira apresentação. Por exemplo, os 5 milhões reconhecidos no âmbito da superfaturamento da Lava Jato. A gente enviou o processo para a NP, nós não temos ainda uma resposta do que vai acontecer, mas são situações que nós gostaríamos que estivessem alinhadas no convênio. Ah, se a NP não concorda, então devolve para a gente, a gente vai cobrar desses 5 milhões a fatia que seria devido ao Estado do Rio de Janeiro e os municípios. Só para a gente deixar bem claro isso, outra coisa que tem sido falada, deputado, que é uma preocupação muito real, nós não temos necessidade de, vamos dizer assim, de precisar de informação prévia da NP para fiscalizar. Não, a gente já tem algumas formas de fiscalizações que a gente já consegue ter acesso à informação, nós intimamos as empresas e as empresas estão entregando informação. Porém, nós não temos a credenciabilidade de ter uma espécie de banco de dados comum a todos, ou o acesso da CFAES aos bancos de dados da NP que a fiscalização estivesse amarrada nisso. Também, um outro ponto que foi alvo de falas no passado, mas a gente pode evoluir muito e isso é fácil de fazer hoje, mesmo que a ação fiscal esteja somente pela AF15, é possível a gente, na hora que a empresa tomar ciência da intimação, a gente comunicar à NP, olha, começou aqui uma fiscalização e tal, e a NP pode manifestar se ela tem interesse ou não em acompanhar e ver como é que vai ser o resultado dela. Então, assim, seus deputados, nós temos uma minuta que a gente enviou para o e-mail da CPI, que, com essas mudanças de secretários, então, a gente visualizou no processo essa última minuta e nós não temos ainda informação definitiva se a NP já foi oficiada com essa minuta. Porém, como nós já enviamos no âmbito da CPI, já fica mais fácil ter acesso ao conteúdo. Mas, basicamente, essa minuta é uma minuta que nós já tínhamos discutido, uma minuta original, quando eu falo original, no sentido de que foi a primeira. E aí, talvez, esteja esse questionamento, mas por que a primeira? Na verdade, aconteceram vários fatos, né? E eu vou trazer aqui o porquê que... Ela tem uma situação muito lesiva no estado do Rio de Janeiro, mas nada que a gente não possa vencer. O que eu estou aqui querendo conversar é como a gente pode desamarrar, né? Do ponto de vista técnico, como a gente pode ocorrer sem deixar amarras que impossibilitam a fiscalização. Então, essa aqui eu vou tentar ampliar. Acho que está ruim a visualização para vocês aí, né? Dá para ler. Agora dá para ler. Então, assim, existiam situações do conteúdo do objeto que nos foi causando muita estranheza. Por exemplo, no primeiro momento era necessário um plano de trabalho. Não é que nós somos contra. Na verdade, assim, até foi uma, vamos dizer assim, uma pedra de paradigma para a Cefaz, porque, na verdade, as empresas só sabem que são fiscalizadas quando elas recebem a intimação. Elas não sabem exatamente qual vai ser a rúbrica tal, mas, mesmo assim, a Cefaz abriu, vamos dizer assim, uma espécie de exceção e informou antes a ANP esse aqui era o plano de trabalho original desta minuta de 2020. Mas, para deixar bem claro que as fiscalizações foram abertas, então, nesses campos que o senhor está vendo à direita, todas as fiscalizações estão abertas, estão ocorrendo pela AF15. Porém, nós não pudemos fazer junto com a ANP. Por quê? Durante a evolução das tratativas, a ANP trouxe uma coisa nova para a gente. Ela queria que nós, pelo menos foi entendimento nosso, deputado, foi a interpretação da AF15 e do subsecretário de receita. O que eu vou passar aqui para vocês não é só a posição técnica da AF15. Foi convalidada pelos subsecretários de receita. E aí, na verdade, o que você queria era uma espécie de roteiro extremamente aberto, como se as empresas soubessem, as empresas não, as empresas soubessem com antecedência exatamente o que queria se olhar e qual o objetivo de se alcançar e quais as métricas propostas. Poxa, isso, para nós, era incipiente para quem está começando a fiscalizar, mas, mais do que isso, o roteiro de fiscalização é um tema muito, muito técnico. Eu não quero aqui entrar a fundo, acho que não é o objetivo, mas se puder, se for manifestar depois eu entro, mas ele não é amarrado hoje na CFAES. Então, quando nós temos um roteiro, o auditor pode seguir e deve, mas quando ele enxerga uma situação que pode ser constituída, onde um alto de infração, uma infração mais gravosa, ele pode seguir em frente desde que devidamente motivado. Bom, eu vou para o segundo item. Então, essa foi uma coisa que a gente achou muito difícil, como fazer uma fiscalização vamos dizer assim, de forma eficaz, mas sem ficar mostrando todos, só o trabalho, ia ser contraproducente, ia dar muito mais trabalho escrever esses roteiros do que provavelmente fazer a fiscalização, que já ia ser muito difícil. Um outro ponto que foi também muito, muito difícil, assim, a ANP está acostumada, pelas formas de informação que ela recebe, a fazer fiscalizações amostrais, fiscalizações globalizadas, não em dados segregados. E aí nós, de novo, agora trazendo justamente esse assunto, foi muito estranho, a gente recebeu um relatório, um parecer, da ANP, falando exatamente sobre as fiscalizações e pesquisas de desenvolvimento e inovação, justamente sobre esse ponto. E aí, falando o seguinte, olha, existem situações, deputados, em que os projetos vão vencer cinco anos, daqui a cinco anos, mas as empresas já estão gastando nelas. Em tese, elas já poderiam, pela ANP, já estar sendo deduzidos, o que para a gente é muito difícil. Então, assim, na verdade, não que a gente não pudesse fiscalizar. A AF15 teria condições de fiscalizar, sim, a gente iria ver situações de documentos internos da empresa, como é que está sendo a formação dos contratos, mas nos achamos estranho o parecer daquele como assim, se a gente não pudesse fazer aquilo em menos de cinco anos, entendeu? Então, a gente também achou isso um ponto muito importante, porque o que o senhor falou agora, a gente quer meio que fiscalizar monitorando. Aliás, o grande parque dos trabalhos hoje da AF15 estão sendo também do atual, do exato ponto atual, para a gente saber o que está acontecendo agora e também olhando para trás. É uma balança bem tênue de ser equilibrada. E aqui, por último, um ponto que nós também achamos extremamente importante, a ANP, não havia prazos para se encerrar as ações fiscais. e assim, a ANP propôs para a gente nesse começo de 2012, era em 2020, que não pudesse passar de 12 meses. E a gente falou, poxa, mas as fiscalizações, no mínimo, convencionais, hoje, estão tomando 18 meses. E nunca tinha sido acordado, né, assim, qual seria o prazo. na verdade, quando você está em uma linha investigativa, quanto mais você está, né, indo no caminho, procurando e achando coisas, claro que a gente não quer uma fiscalização que haja ad eterno, né, tem que ser realmente eficaz. Então, nós também achamos, assim, bem gravoso o limitador de tempo para a realização das ações fiscais. Até porque as empresas adoram quando tem isso, porque elas urgem muito mais de subterputs para não entregar, pedir prorrogações. quando está em prazos decadenciais, aí que ela aproveita mesmo para não entregar, porque sabe que vai decair a informação. Então, a gente acha isso aí meio perigoso. Por último aqui, tá, deputados, a gente quis trazer isso aqui de forma consolidada, mas sabendo que extrapola a minha posição técnica, mas, assim, pensando holisticamente no estado do Rio de Janeiro, a gente acha interessante de tal forma que não onere também demais as empresas, mas seja eficaz na fiscalização, que os municípios possam participar em um âmbito desse convênio. As municípios poderiam estar instigando a própria F15, olha, a gente acha que nesse campo aqui teve tal coisa e é importante fiscalizar. E a gente manda para a ANP, a ANP tem interesse em fazer junto com a gente? Se não tem, a gente faz somente pela F15, mas essa previsão em convênio, eu creio, estou dando aqui só o rito, senhores deputados, não quer dizer que tem que ser assim, é só o ponto que eu acho é trazer os municípios também para os municípios ajudarem nessa visão. E, de novo, as fiscalizações em loco, a doutora Magda Chambriá já muitas vezes alertou isso, a gente também crê que elas são importantes, a gente não consegue detectar algumas situações que ocorrem não documentadas se a gente não estiver em loco, então, assim, para ver os medidores de vazão, para ver várias situações de misturas, são muitas situações e a gente acha isso importante. Então, hoje, senhores deputados, eu penso assim, com relação à fiscalização, nós temos que ficar pensando qual é o efetivo da ANP hoje, então, assim, o efetivo é quatro, mas a F15 dá até para receber mais auditores, então, será que não vai ser um funil se for somente só a ANP? Se for de forma conjunta, será que não dá para ser em loco? A gente acredita que sim, porque é um empoderamento de todos e vendo aquilo que a gente acha que poderia ser visto, mas aí eu estou deixando aqui esse terceiro item, que são os procedimentos administrativos, que foi o primeiro caso que eu citei agora. Por que a PGE, ela participou logo do início dessa confecção desse convênio? Porque um dos pontos para nós, muito importante, inclusive no projeto de lei que nós estamos também trazendo para os deputados, é como será feita, no caso, de uma situação onde, vamos supor que pela AF15 se descubra um valor, estou dando aqui um valor hipotético, e assim, a gente poderia deixar para a ANP isso, olha, pela AF15, se acha que tem, sei lá, 500 milhões devidos de dedução, a ANP, você quer cobrar as empresas, você concorda? Se a ANP, por algum motivo, falar que não quer, esse processo poderia voltar para o Rio, e a procuradoria, mediante um trabalho nosso, da AF15, olha, não é 500 milhões, porque agora a União declinou, seria só para os municípios e para o Estado, 350 milhões, e a gente instaria a PGE para a PGE entrar com um instrumento jurídico, adequado no judiciário, mas isso teria que estar previsto num convênio para não ter uma insegurança, para, de novo, a gente, como aconteceu na ação da Cefaz PGE, agora, em 2019, onde o Estado entrou no âmbito estadual contra a empresa, e aí a ANP avocou, falando, olha, eu tenho interesse na ação, aí trouxe para a espera federal, aí depois que a gente viu que estava evoluindo, a ANP tentou declinar, ou seja, voltando para a espera estadual, graças a Deus, não conseguiu fazer, porque a gente já está muito mais prejuízo na entrega das informações. Deputado, os senhores me perdoem ter entrado em alguns assuntos para falar do convênio, mas eu quis trazer, assim, o foco, como a gente deseja realmente evoluir, e, assim, quais são as traves que a gente tem que vencer para trazer um instrumento que, de fato, traga um retorno financeiro para o Estado? Ok, doutor Fortunato, para mim está tudo muito claro. e, antes de passar para a Agência Nacional de Petróleo, eu queria perguntar ao TG18, doutor Paulo Henrique Manier, se ele tem alguma coisa a acrescentar em relação à preleção do doutor Fortunato. Agradeço, presidente. Não, não tenho a acrescentar, nós estamos trabalhando juntos há algum tempo nessas discussões, eu ainda nem existia a TG18 e eu fui designado para acompanhar esse tema. Todas essas questões relacionadas à autonomia, eu cheguei a colocar na minha apresentação a importância de se manter a autonomia da CFAES, ressaltando apenas que a minuta do convênio ela nasceu para dar uma segurança jurídica às fiscalizações da fazenda. Exatamente em razão das discussões, inclusive as concessionárias alegavam que o Estado não tinha competência. Então, o objetivo era fazer um convênio para que tivesse essa chancela da ANP. Passados dois anos, hoje não se faz mais necessário que a fiscalização tenha essa chancela da ANP. Então, é possível fazer a CFAES, fazer as fiscalizações de forma individual ou de forma conjunta caso a ANP manifeste interesse em participar. Não acho que haja uma necessidade da ANP aprovar, vamos dizer assim, um plano de trabalho a ser realizado pela fazenda sobre as fiscalizações da fazenda. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, exatamente como o bem colocou o Fortunato, sobre o resultado da fiscalização, encontrando um resultado positivo, ou seja, existe um crédito que teria sido deduzido, um valor que teria sido deduzido de forma indevida, qual o procedimento a ser seguido? E aí a gente coloca, caberia a procuradoria de forma direta cobrar esse valor, já que em tese o STF declarou que o Estado não tem um poder arrecadatório direto, ou a ANP faria essa cobrança, essa fiscalização, faria essa análise do resultado da fiscalização e aí faria a cobrança. E se não fizer? Foram até perguntas que eu coloquei na minha apresentação também. E se não fizer? Como que a gente resolve esse dilema? Então, são essas questões, só complementando aí e concordando com a apresentação do Fortunato. Obrigado. Eu queria passar agora para a ANP, por favor, nosso superintendente Tiago Neves. Obrigado. Bom dia ainda. É Rubens Freitas, por modo da perguntação. Eu vou fazer aqui as considerações em relação ao acordo de cooperação técnica. Só aguardando a entrada na tela, assim que estiver na tela, vocês só me dão o ok. Ok, está na tela. Bom, conforme solicitar por vossa excelência, excelência, nós estamos apresentando aqui o acordo, é um acordo relativamente simples. Nosso entender esse acordo aí é um objetivo comum, a ANP entende que a ANP precisa da Cefaz, entendemos que a Cefaz também precisa da ANP para que a fiscalização chegue ao seu final e que os recursos sejam cobrados e distribuídos. Bom, o amparo da ANP, quando foi desenhada essa minuta que foi enviada em agosto do ano passado para a Cefaz, nós temos aí a lei do petróleo, a lei da fiscalização do abastecimento, todas permitem que a ANP faça o convênio e o acordo de cooperação técnica, temos que seguir a lei 8666 que rege as licitações, contratações e convênios da administração pública e as normas infralegais da ANP. Bom, o objeto, o objeto, não tem nenhuma dúvida, é a auditoria de participação especial, especificamente dos gastos dedutíveis declarados pelas concessionárias e como o acordo é com o Rio de Janeiro, restrito aos campos aí confrontantes com o Estado do Rio de Janeiro. Esse acordo tem uma cláusula de sigilo, a cláusula segunda e a cláusula terceira que é a única cláusula que tem uma obrigação mútua e não há você lendo o que está escrito na cláusula terceira, ela fala que é uma aprovação prévia pela CFAES e a ANP do planejamento das auditorias. Então, não é uma autorização da ANP, é uma aprovação prévia entre as duas partes. Inclusive, da parte da ANP, a ANP já comunicou à CFAES que todos os campos, rubricas e períodos que ela nos indicou que a ANP concorda plenamente. A gente só precisa de colocar isso no plano de trabalho. E o plano de trabalho não é uma exigência da ANP, é uma exigência da lei 8666. Mas é uma coisa muito simples, eu não estou entendendo a dificuldade de nós termos um convênio dessa monta, de nós termos um plano de trabalho que simplesmente a gente só perde um plano de trabalho que seja identificado o objeto, os campos, as rubricas, as metas a serem atingidas e as etapas ou fase de execução. Eu não consigo enxergar que essa exigência da lei que a CFAES investiria uma hora ou duas horas para colocar de uma forma simples esses três itens. Não precisa de entrar em detalhe, mas precisa de cumprir a lei. Então, é uma coisa muito simples, não vejo isso, a ANP está colocando isso porque precisa num acordo. A ANP precisa de ter essa identidade do plano de trabalho, identifica, coloca as metas e as etapas de uma forma generalista. Acho que é uma coisa muito simples que, volto a falar, não vai gastar duas horas de retação da CFAES. Bom, aí a gente entra na cláusula quarta que são as obrigações. A ANP coloca sete obrigações para ela. A razão desse acordo é que a ANP complementa a CFAES e a CFAES complementa a ANP. Então, as três primeiras obrigações da ANP é no respeito a levar as informações para a CFAES, principalmente as informações que a CFAES ainda está encontrando o embaraço de receber por conta das concessionárias. Com o convênio, as concessionárias não vão poder negar informações que, por acaso, hoje não estão entregando para a concessionária. Mas, mesmo que isso aconteça, a ANP vai pegar as informações e entregar, repassar integralmente a CFAES. Então, a CFAES vai ter todas as informações que ela precisa para fazer as auditorias. Essas são as três primeiras obrigações da ANP. A quarta obrigação que também vai precisar da ANP é a cobrança. A ANP tem que fazer a cobrança, não tem jeito. O Estado do Rio de Janeiro não vai conseguir fazer cobrança de participação especial. Então, a ANP vai excluir esse processo administrativo e coloca como obrigação para ela, assim que ela receber o relatório da auditoria da CFAES, a ANP, no máximo, em 90 dias, dá início à cobrança. E é importante também a gente falar que a ANP não vai pegar o relatório assinado por auditores fiscais da CFAES e vai falar isso aqui eu vou cobrar, isso eu não vou cobrar, nós não vamos fazer nada disso. É um relatório feito pela CFAES. Da mesma forma que um relatório feito por um servidor da ANP, nós não vamos mudar o relatório para fazer a cobrança. Então, nós vamos pegar o relatório assinado pelos auditores da CFAES e nós vamos seguir o devido processo legal apresentar do jeito que está ali sem entrar em nenhuma vírgula, do jeito que está encaminhar para a concessionária objeto desse relatório para que ela em fase de defesa e em fase de alegações e sinais ela apresente os argumentos dela. Depois vai ser julgado e por fim se for procedente os recursos vão ser repassados. E a ANP vai distribuir também precisa da ANP para distribuir os recursos da participação especial, divulgar essa arrecadação feita pela auditoria da CFAES e por último para que o processo não seja contestado nem na esfera administrativa nem na judicial a ANP vai dar um treinamento vários treinamentos específicos para a CFAES no que diz respeito aos aspectos regulatórios e aos procedimentos específicos da PE seja PDI seja rateio de campos a regra do jogo a ANP vai passar quanto mais capacitados nossos auditores estiverem menos nós vamos ter disputa na esfera administrativa e na esfera judicial então essas são as obrigações da ANP a ANP repassa as informações cobra e distribui os recursos e as obrigações do estado do Rio de Janeiro são seis a primeira dela é obviamente realizar as auditorias e aí o primeiro ponto aí que foi citado dentro da autonomia a auditoria da Cefaz ela é totalmente independente 100% independente nós já lá atrás já acertamos o plano de trabalho agora é cumpra-se então não tem nenhuma interferência em relação a autonomia da da Secretaria de Fazenda não deve haver essa preocupação porque a regra do jogo está muito clara aí no no acordo que nós estamos apresentando então é autonomia total total é a a a Cefaz ainda tem como obrigação isso já foi falado anteriormente mas se ela não conseguir algumas informações é só ela pedir para a INP que a INP repasse bom a INP recebendo o 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 a INP é vai vai proceder então a a cobrança né desse desse relatório e aí então a obrigação da Cefaz é fiscalizar e entregar um relatório fechado para a INP a INP quando for fazer a cobrança é dessa auditoria se por acaso houver contestação seja na esfera administrativa ou na judicial INP vai recorrer ao estado para pegar subsídios nos pontos que estão sendo contestados e por fim da mesma forma que INP vai dar programas de treinamento de capacitação para a Cefaz a INP também espera receber treinamento da Cefaz em relação a tributação estadual então resumindo essa tela mostra como vai ser o nosso acordo Cefaz realiza as auditorias ANP cobra ANP se precisar de subsídios pede a Cefaz se precisar de informações pede a ANP por fim a ANP distribui e arrecada liberdade total da Cefaz dos auditores da Cefaz de fazer auditoria bom em relação a recursos financeiros e recursos humanos esse acordo ele é um acordo que não envolve nem recursos financeiros nem humanos a Cefaz vai fazer a auditoria com os auditores da já da Cefaz da equipe da Cefaz então não há não há parte se falar em oneração adicional das partes muito menos de recursos humanos de encargos trabalhistas o prazo outro ponto levantado aí agora pela Cefaz bom o prazo aí 12 meses mas pode ser 24 meses pode ser 36 meses é só a gente falar qual é o prazo o prazo que a Cefaz considera interessante pra gente assinar esse acordo independente do prazo seja de 12 meses ou mais se por acaso o convênio não for provocado continuam as atividades em andamento continuam elas não cessam mas não há nenhum problema da INP em estabelecer um prazo aqui a Cefaz precisa só de nos falar qual prazo que ela considera interessante pra ela em relação a rescisão o acordo pode ser rescindido né seja por mútuo consentimento por alguém descumprir uma das partes iniciativa unilateral pode ser rescindido né só uma parte avisar outra com 30 dias de excedência ficando resguardado as auditorias em andamento é é um acordo que vai ser ele é público vai ser publicado nos diários oficiais tanto federal quanto estadual e dúvidas é a justiça justiça federal é então a gente tá da nossa parte nós estamos vendo que não há nenhuma restrição pra nós fazermos o assinarmos o acordo de cooperação técnica se ainda restar alguma dúvida alguma aresta ótimo hoje é o dia ideal pra gente tentar equacionar algum receio que ainda tenha o estado do Rio de Janeiro e até né como foi mostrado aí se realmente o estado do Rio de Janeiro tem interesse porque a ANP repetindo isso pela décima vez tem interesse é fiscalização em loco que foi citado aí também é possível se quiser acompanhar pessoas especializadas da ANP pra embarcar pra coletar amostra de gás natural amostra de petróleo isso toma muito tempo mas é possível também não vejo qual é a preocupação da Cefaz em fazer isso então vossa excelência da nossa parte nós não temos restrições aí ao acordo obrigado eu agradeço a vossa senhoria pedindo tanto a Cefaz que já encaminhou a ANP que também deixa conosco a sua apresentação bom olha só eu tive oportunidade de antes dessa reunião ler com muito cuidado a apresentação da ANP como também a minuta do convênio e confesso e verifico e as contradições existentes podem ser facilmente superadas facilmente superadas um plano de trabalho eu levei quase uma semana para apresentar o plano de trabalho da CPI e eu o fiz eu não começo nenhum trabalho em comissão que não tenha um plano de trabalho evidentemente com toda a flexibilidade que um plano de trabalho tem a gente costuma dizer no parlamento doutor e CPI a gente sabe como começa mas não sabe como termina a fiscalização é a mesmíssima coisa você sabe como começa por isso tem um plano de trabalho no desdobramento podem ter outros aprofundamentos ou outras fiscalizações colaterais mas eu também não vejo nenhuma nenhum problema de existir um plano de trabalho sintético bastante sintético nem que se perca um dia para produzir porque ele é meramente orientador e é bom que a fiscalização qualquer que seja tenha um plano de trabalho que não seja feita de forma aleatória e fortuna eu não vejo isso como problema eu não vejo como solução quanto ao prazo também acho inaceitável mesmo que seja renovável um prazo de 12 meses porque é um prazo muito curto mas foi dito agora para a LP que ela assina um convênio com o prazo que a fazenda deseja eu acho que pode ser um prazo que não seja muito longe porque vamos viver essa primeira experiência que deveria passar 24 meses já que são renováveis automaticamente a questão do prazo é de maior facilidade de superação terceiro a equipe da NP como nós já vimos é muito pequena para fiscalizar são 4 profissionais vamos imaginar que a fazenda tenha 12 já vai para 16 estou só imaginando pela última conversa que tivemos com a ajuda de alguns municípios isso poderá aí 25 26 cada um com a sua ótica e com a sua responsabilidade então eu acho que somar esforços é melhor do que cada um trabalhar sozinho e por quê? porque compete a NP fazer a cobrança e compete a fazenda e a própria NP fiscalizar mas o resumo da fiscalização tem que ser encaminhada a NP para ela fazer a cobrança e ela tem que fazer essa cobrança em um determinado prazo não uma cobrança que fique nas calendas gregas que poderá ser esses 90 dias bom aí posso me arruir e se não o fizer se não o fizer claro que a NP está em diálogo fazendo pode dizer que não cumpriu 90 dias mas vai fazer em 95 aí bota no papel dizendo que vai fazer em 95 como acordo mas se não o fizer se não o fizer basta ter uma cláusula ou nem precisa ter compete a fazenda e a procuradoria fazer essa cobrança judicial porque a NP não o fez no exercício daquilo que é a responsabilidade dela e eu não vou acreditar que a NP vai fazer isso porque dever de ofício a gente cumpre como funcionário público e não deixa de cumprir então eu não vejo assim há quantos treinamentos também me parece bastante razoável em relação às participações governamentais em um primeiro momento a NP treina o pessoal da fazenda em relação a cobrança de tributos estaduais a fazenda treina a NP então verifico que tem um caminho aberto para isso a questão fundamental o Supremo Tribunal Federal já decidiu e a Secretaria de Fazenda absolutamente habilitada é totalmente independente e autônoma para fazer fiscalizações e que a NP é o ente que tem que fazer a cobrança então por vir de consequência não tem como ser um trabalho separado se um fiscaliza e o outro cobra tem que andar de mão dada então eu não vejo porque essas barreiras não possam ser superadas facilmente facilmente nos próximos dias eu com sinceridade com o presidente da Secretaria eu gostaria muito que a gente assinasse isso o mais rapidamente possível porque se tem um instrumento legal possível que está no nosso alcance e que não há óbvio para ser atingido é a assinatura desse convênio eu não queria que tanto a Fazenda quanto a NP refletisse porque eu não vejo contradições que não sejam superadas não vejo nenhuma delas me parece contradições insuperáveis mas essa é minha opinião queria ouvir primeiro dos deputados aqui presentes se tem alguma coisa a colocar sobre a realização desse convênio deputado Carlos Macedo deputado Luiz Paulo aqui é o Alex eu posso só fazer uma pequena consideração antes de o senhor passar aos deputados pois não então na apresentação do Fortunato o que acontece em relação ao plano de trabalho como o senhor disse a gente não está se negando a dar o plano de trabalho só que a gente botou exemplo ano de 2016 terceiro trimestre gastos exploratórios do campo de você tupi agora enfim P&D do campo de Marlin Sul no ano tal especificou tempo especificou o campo e a rúbrica porque os dados que nós temos são os dados globalizados das rúbricas a NP voltou nos exigindo metas bom é muito difícil você botar tipo uma meta isso aquilo enfim vou dar um exemplo do P&D nós quando começamos a fiscalização nosso objetivo era exclusivamente saber o que tinha sido deduzido se podia ser deduzido como P&D bom entendo como esse planejamento foi P&D do campo a no período tal e daí já derivou a olha só me perdoe olha só nós estamos discutindo palavras né porque qual é a meta recuperar é isso os abatidos indevidamente especificamente nossa essa é a meta é só botar para lá a meta e botar esse textinho debaixo qual é a meta de uma fiscalização ver se aquele objeto cumpriu todos os dispositivos legais a meta é essa então é perfeito meta meta é o que você quer atingir o que você quer atingir que o Estado receba aquilo que lhe é de direito essa é a meta você vai aplicar essa meta aonde é onde vocês discriminaram ali inicialmente é para mim a ANP não pode contestar isso perfeito deputado muito obrigado deputado por favor deputado agora é o Carlos no Maceio tá bom então o deputado a minha manifestação eu até iria passar por hora mas a Cefaz acaba fazendo um contraponto quando a ANP ela faz a sua apresentação quanto ao planejamento de trabalho em conjunto e me parece a meu sentir que a Cefaz ela tentou justamente fazer esse contraponto era isso que eu queria ponderar havia um planejamento o que não ficou claro para mim quanto a apresentação da ANP e talvez a Fazenda possa explicar isso se o plano de trabalho foi cumprido se o uso ou seja do combinado entre Cefaz e a ANP se aquilo andou ao que parece volto a dizer a meu sentir a ANP diz que havia um plano de trabalho e que de certa forma isso do ponto de vista da minha perspectiva essa CPI ou a Cefaz propriamente dito sempre teve à disposição as informações combinadas e não fez uso dessa prerrogativa ou desse combinado foi isso que ficou parecendo para mim deputado obrigado agradeço deputado Carlos Marcello mas veja só deputado Carlos Marcello a gente está fazendo um convênio futuro e não um convênio existente nada de fato se realizou o que a gente está discutindo aqui teoricamente o que é a meta meta é claramente verificar se o abatimento está feito de forma correta e o abatimento aonde aí você mista isso que a excelência está colocando vai valer a posteriori da assinatura do convênio para ver se as metas foram batidas mas isso já é o acompanhamento a excelência tem razão quanto ao acompanhamento quanto ao passado ainda nada ainda nada ocorreu presidente posso posso só fazer um comentário e é rápido mas é exatamente sobre essa questão do plano de trabalho eu peço desculpa por interromper mas eu só queria ter certeza que a gente está tratando do objeto correto porque o plano de trabalho que foi apresentado e foi colocado na exposição do Fortunato foi um plano de trabalho proposto lá em 2019 que ele já abriu salvo engano ele já abriu fiscalização essas ações fiscais foram realizadas de forma individualizada então teria que ocorrer uma mudança do escopo do plano de trabalho além disso será que esse plano de trabalho e aí é uma indagação que eu faço esse plano de trabalho impediria que a CFAES por exemplo vislumbrando a necessidade de abrir uma nova ação fiscal ela ficaria impedida de abrir porque essa ação fiscal não estaria prevista no plano de trabalho então eu só peço se o Fortunato puder ajudar a responder o Alex ou a própria NP é só sobre esse ponto específico que eu fiquei em dúvida em relação a depois das tratativas que ocorreram após 2020 que aí eu já não acompanhei mais o desenrolar da discussão Paulo Henrique olha só só para clarear antes de eu passar para a NP olha só se é um convênio que nós vamos assinar o plano de trabalho é aquele que for escrito agora que poderá pegar questões pretéitas e questões futuras o plano de trabalho evidentemente em 2019 não é o mesmo plano de trabalho em metade de 2021 se passaram praticamente mais de dois anos então o plano de trabalho não é aquele que está ali escrito é aquele que seria apresentado agora mas evidentemente se tem ações já desenvolvidas e que vão continuar a se desenvolver se engloba nesse plano de trabalho agora o plano de trabalho agora seguramente será maior do que aquele que foi proposto em 2019 e eu também entendo por isso que eu vou passar a NP a segunda questão que a senhorinha coloca é o seguinte você começou a fiscalização aí você achou um buraco muito grande numa área não descrita no plano de trabalho ou chega para a NP escreve e propõe um adendo no plano de trabalho essa dinâmica não tem é como a gente vai com a CPI a gente vai ouvir pulando-se no meio do caminho a sorte de uma coisa nova a gente tem que se adaptar a coisa nova é a vida da gente é assim o antetrabalho também não é algo fixo e imutável no tempo ainda mais se tratando de fiscalização e além do mais eu acho que uma coisa que já ficou clara essa história do sigilo caiu por terra não há sigilo para o auditor fiscal que está fazendo uma fiscalização tem sigilo para o cidadão e não para o auditor fiscal como a nossa conta bancária não tem sigilo para o banco tem sigilo em tese para o cidadão como não tem sigilo também para os profissionais da NP porque são da fiscalização então esse negócio de sigilo vale para as categorias que não participam da fiscalização mas que participam nem existem mas eu queria ouvir a palavra da NP sobre a questão que o doutor Paulo Henrique colocou por favor NP Vossa Excelência para não repetir o que Vossa Excelência falou que é exatamente isso o plano de trabalho ainda não existe o que nos foi passado nós concordamos integralmente se for alterar acrescentar provavelmente nós vamos concordar também porque há interesse da nossa parte de arrecadar 50% da arrecadação vai para a União por que a NP não teria interesse e o segundo ponto é o parágrafo primeiro do acordo ele fala o planejamento das atividades pode ser revisto a qualquer tempo então conforme Vossa Excelência já falou durante a fiscalização surgiu uma avenida enorme lá surgiu a necessidade de ir algum trimestre anterior a gente rapidamente coloca esse adendo é isso satisfeito com a resposta preocupado às vezes com o futuro porque eu sempre me preocupo presidente é com a demora às vezes da discussão e eu participei dessas reuniões presidente com a NP infelizmente desde 2019 e a gente já poderia ter esse convênio assinado em diversos momentos e a gente não conseguiu exatamente por pequenos probleminhas que foram surgindo durante esse período então assim eu fico preocupado realmente o Fortunato tiver uma questão a ser fiscalizada lá na F15 ter um prazo razoável para que esse plano de trabalho seja revisto pelo menos é só para a gente ter um evitar riscos de burocracia desnecessários era só esse o meu meu dilema em relação a essa pendência melhor dizendo essa pendência em relação a esse caso olha só também isso é facilmente resolvido porque a única instituição que eu conheço que não cumpre prazo é o poder judiciário tudo tem prazo pra você perder o objeto mas pra se decidir não tem prazo o convênio pode dizer qualquer alteração do plano de trabalho será decidido em 30 dias não está resolvido quer dizer eu não vejo esse óbvio se as duas partes querem agora se não quer uma das partes aí tem todos os óbvios no mundo vai dizer que o papel tem que ser dois timbas a gramatura dele é uma enfim mas eu não vejo completamente o óbvio e até porque é dever de ofício agora é dever de ofício da fazenda fiscalizar porque se ela não fiscalizar eu estarei oficiando ao Ministério Público com prevaricação e é dever de ofício a ANP fiscalizar porque ela tem responsabilidade sobre 50% da União se não fiscalizar cabe fazer a mesma coisa ao Ministério Público Federal por isso a gente está aqui assentado na boa vontade de dar certo todos os dois entes tem essa responsabilidade clara fazendo a guardada pela decisão do Supremo Tribunal Federal então eu acho que temos que chegar a esse denominador muito rápido eu vou solicitar não agora quem é da fazenda que vai ser um interlocutor com a ANP porque a CPI vai cobrar isso eu vou decidir na próxima semana que eu vou dar enquanto qual o prazo ideal para que esse convênio seja assinado e publicizado e a ANP vai me dizer quem é da ANP que será o contato desse profissional da ANP para fechar essa relação claro que o contato da fazenda pode ouvir o Paulo Henrique pode ouvir o secretário pode ouvir quem quiser mas os dois são os responsáveis para fazer as coisas acontecerem que não ficar esse negócio assim depara a pior coisa do serviço público é o depara Fortunato manda o o subsecretário que manda para o secretário entra na pilha que não vai para a ANP o depara e a mesma coisa se vai lá na ANP então quem é da fazenda vai tocar essa questão e quem é da ANP que vai tocar quando tiver tudo pronto e curtido o caso está aqui para assinar está aqui para assinar eu pergunto se a ANP quer fazer ainda alguma locução para me abrir aqui para as perguntas e depois encerrar não vai ser nada acrescentado eu pergunto ao Petro se ela tem alguma questão acrescentada doutor Marcelo Neves não deputado nada acrescentado obrigado pergunto ao nosso TCE Leonardo Menezes se o Fred está congelado assessoria fiscal doutor Mauro Osório doutora Magda Chambriá só reiterando deputado suas palavras no sentido de lembrar que diversos instrumentos da ANP resoluções inclusive dão prazo para manifestação da ANP sobre os referidos itens então essa questão de prazo ela é corriqueira no trâmite diário da ANP perfeitamente doutora então a minha assertiva está fundamentada nas próprias resoluções da ANP alguém mais que tem desejo de se expressar sobre esse tema bom hoje é dia hoje é dia 10 de maio no dia 17 de maio deputado Carlos Maceiro e Noel de Carvalho atendendo a solicitação de diversos parlamentares da CPI nós faremos uma reunião de organização interna da CPI e no dia 24 de maio convocaremos a Petrobras evidentemente para falar sobre o tema das produções essa será a organização registrando também aqui a presença da deputada Sânia Jordão deputado Luiz Paulo bom dia bom dia deputado Luiz Paulo não doutor Marcelo só um adendo aqui a Petro vai enviar a esta CPI um e-mail pedindo para que seja estudado pela INP conforme a gente já falou aqui em discussões anteriores para uma audiência pública de forma a pedir alteração na resolução 12 tanto no que tange ao que foi discutido hoje da dedução dos investimentos de P&P quanto na questão da previsibilidade orçamentária que a gente já tinha discutido aqui anteriormente tá doutor Marcelo Nérico esse tema que vai ser discutido agora com os senhores deputados no dia 17 porque eu entendo que esse tema tem que ser um tema final quando nós já tivermos com todos os os elementos em nossas mãos hoje nós estamos soltando diversos ofícios informativos dos mais diversos órgãos porque a gente vai ter que avaliar que eu costumo brincar lucros e perdas dessas mudanças de uma forma muito profunda inclusive com a participação de discussão de vossa senhoria mas será um tema mais mais para o final da nossa CPI eu considero que a gente primeiro deve ter o máximo de elementos na mão para depois botar o dedo nas questões que não é as feridas que mais sandram mas agradeço o envio do seu e-mail então eu recapitulando o cronograma 17 agora reunião interna 24 vamos convidar a Petrobras e eu gostaria que na primeira reunião do mês de junho a fazenda e a RP consoante as diretrizes hoje aqui conversadas já pudesse ter a solução final deste convênio tempo de sobra são 15 dias que os senhores ajustarem esse pente e também caminhando aqui quem é da fazenda quem é da RP que vai ser o responsável interno para dar relação final a isso porque eu não quero mais ouvir e nem que aconteça o que eu e Mauro Osório ouvimos há meses atrás quase um ano atrás que o convênio estava pronto lá na NP só faltava a reunião da diretoria que ia acontecer na semana seguinte e estou esperando o convênio assinado até hoje eu e o presidente para a nossa casa então vamos vamos colocar isso como meta queria agradecer a presença de todos os deputados de Carvalho de Niso Lins deputada Célia os deputados que não puderam estar aqui porque estão conconitantemente na outra reunião deputado Valdeck deputada Marta Rocha queria agradecer a presença do Simprérgio do Beto do TCE do Ministério Público da NP e da nossa Secretaria de Fazenda e dou por encerrada a nossa reunião da CPI do dia de hoje muito obrigado até a próxima uma boa tarde boa tarde boa tarde Obrigado.